Bom dia galera, aqui é o ML Monster e hoje eu vim fazer mais um vídeo para o canal. Bom galera, como muitos ficaram me perguntando a maneira que eu estava fazendo para subir runas, muitos não entenderam. Hoje eu vim explicar de maneira bem melhor galera. Para minhas runas subirem, até eu consegui fazer uma runa 9 de velocidade novamente galera. Estou com duas runas 8 também que eu fiz e essa 10 que eu comprei. Bom galera, como eu faço assim galera. Eu pego uma runa level 2, coloco nenhum dos saltos, vou lá pego todas level 1 e coloco também. Eu vou testar em todos os saltos. Esse permaneceu galera, então nesse salt aqui já não tem chance de subir. Vou para o segundo salt. Que é esse agora que eu vou colocar essa runa 2 e todas level 1. Vamos esperar para ver se essa vai subir ou vai descer. Bom galera, como vocês podem ver, essa desceu. Então, esse segundo salt não vou tentar nele. Vamos para o terceiro salt. Que é nesse galera, vamos ver se ele vai subir ou se ele vai descer. Subiu galera, como vocês podem ver, no terceiro salt já subiu. Então, vamos tentar no último para a gente ver qual vai ser o resultado. Se ele vai subir ou vai descer. No caso galera, esse desceu. Bom galera, sempre eu faço assim. Como nesse terceiro salt aqui, esse daqui subiu. E esses dois aqui, esse e esse aqui desceu. E esse daqui permaneceu. Eu sempre faço assim. Vou lá pegar uma runa 7. Colocar de força aqui. E aí eu pego uma runa 2. Para colocar, acho que eu vejo se tem de força. Deixa eu ver se eu tenho alguma de força. Não tenho. Eu pego uma runa 2. Coloco no lugar. No segundo lugar, se subiu ou se desceu galera. Bom, como esse aqui está runa 7 subiu. Eu vou deixar esse aqui. Como esse aqui que permaneceu. Possa subir de novo galera. Eu deixei assim. Mas se vocês quiserem. Vocês testem. Até subir em dois saltos. No caso, como esse permaneceu. E esse subiu. É o que eu vou tentar. Vou tentar aqui novamente. Para a gente. Eu já vou tentar agora. Para ver. Como esse permaneceu. E esse subiu. Se esses dois subissem. Também não importava galera. Mas o melhor é quando os dois sobem. A chance. Para mim. Eu acho que aumenta mais. Vamos testar. Já vou falando galera. Que nem sempre funciona. Então. Não precisam achar ruim. Assistam se quiser. Então é isso galera. Vamos testar. Para a gente ver. Bom galera. Como vocês podem ver. Subiu a runa. Para uma level 8. Tomara que seja de força. Porque eu preciso colocar no meu flamério. Runa 8 de força. Vamos aqui. Depois eu vou desligar a internet. A gente acelerar. Para a gente ver. Se é um monstro bom. E vamos batalhar aqui galera. Contra esse monstro. O Shibrozor. Shibrozor. Vamos ver. Vou testar de novo. Como muitos estavam dizendo. Que eu perdi naquela batalha. Vamos ver se eu consigo agora galera. É porque meu Nemesis. Ou meu War Master. Não está bem upado galera. E fica muito ruim para mim. Vamos tentar agora. Para ver se eu tenho. Alguma chance. Acho bem provável vencer essa. Porque o meu War Master. Não está bem upado. Eu quero botar melhores runas nele. Não quero colocar runas fracas. Porque aí vou gastar joias. Para poder tirar galera. Por isso que eu não estava querendo deixar assim. Bom. Eu vou ativar as recargas. Porque esse Flamera. Eu só deixei ele atacar. Eu já vou morrer de primeira galera. Vou aqui remover os efeitos. Convapora o Corpores. E. Quando eu paga galera. Ele tem uma habilidade. Que dá uma rodada extra. Que eu vou usar. No meu E Gustos. Deixa eu aqui tentar me recuperar. Vamos recuperar a vida. Ele se recarregou. Agora eu uso o Vesúvio. E espero o Nemesis dele de magia. Usar algum ataque. Eu não entendi galera. Porque eu usei o Vingança de Monstros. Mas já era para ter ativado as minhas recargas. Do meu monstro. Mas não ativou. Pode ser algum bug. Pode ser alguma coisa assim galera. Começo ali com dados de controle. E agora que o meu E Gustos. Vai usar ataques também. Usar de novo aqui. Vai para o Corpores. Não aconteceu nada com os outros inimigos. Então vamos esperar. Para ver. Se eu vou ter mais alguma chance. Se eu usar aqui doença tóxica. Ali no monstro de magia deles. Galera. Já me enferrou. Porque meu monstro perdeu o Vesúvio. Então vamos ver. Se eu tenho mais alguma chance. Acho bem provável. Se o monstro dele atacar. Vou perder. O Artefato. Usar aqui especial. Para ver se possui. Duas rodadas. Isso. Posso ir por duas rodadas. O Nemesis dele de escuridão. Mas pelo menos. Não vai pegar nenhum efeito. A não ser de. É. Eliminar resistência. Ativar aqui de novo. O. Demonstrei. Os efeitos. Que não posso deixar ele atacar. Galera. Se ele ataca. Estou perdido. E vou livrar aqui também de novo. Vou recarregar. Vamos ver se o monstro não vai poder atacar. Está sem resistência. Então vou usar esse ataque. Galera. Vamos ver agora. O que o Nemesis dele vai fazer. O Chiron. Dados de controle. Então marquei R todos. Errou. E também o meu já imune a tudo. Né galera. Mas eu não sei o que está acontecendo. Galera. Se é um bug. Eu não mostrei uma. Não ativa suas recargas. Mas não. Só ativa dos inimigos. E veio o especial. Já para ajudar. 100%. Galera. Não posso deixar esse Nemesis. Ressuscitar. Então eu vou ter que ressuscitar. Não posso também ressuscitar. Porque é o Chiron. Se ele não fosse imune a... Se ele não fosse imune a possuir. Eu ressuscitaria. Mas como ele é imune. Não adianta muito galera. Vou tentar aqui. Possuir. Não... Nem acertou o ataque. Se ele ressuscitar um dos dois. Já estou perdido. Porque são muitos... São monstros muito fortes. Os deles. Se curou ali. Muito pouco. Ressurreição profana. Ah não. Se curou. Vamos tentar aqui. Vou tentar possuir. Galera. Não possuiu. Recarregar. Não era para ter feito isso. Era para ter ativado as recargas. Ativa aqui. Vingança de Monsters 1. Recarregar de novo. Porque não vai adiantar. Ele vai se recarregar muito pouco. E veio o especial galera. Que luta chata. Já está ficando. Para ganhar. Não aconteceu nada. Vou usar o Etna. E finalizar essa batata. Então é isso galera. Que gostou do canal. Ativa o sino. Se inscreve. Deixa o like. E vamos ver. Se eu vou ganhar uma runa. Que runa vai vir galera. Vou desativar aqui a internet. Para poder mostrar. Mas primeiro. Deixa eu tentar ganhar aqui. Umas moedas de labirinto. Não ganhei. Vamos esperar agora. Vamos lá agora. No. Na runa. Para ver qual vai ser. Bom galera. Quando você só deve ver. Desliguei. Vamos ver que runa vai ser. E uma runa. A 8 de força. Que vai para o meu flamerion galera. Já para ajudar. Então é isso galera. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Deixa o like. Se gostou. E tchau tchau.